ontem na partida da UEFA Champions League entre Manchester City e RB Leipzig o Haaland quase fez algo histórico, ele quase bateu o recorde de Lionel Messi de fazer mais do que 5 gols em uma partida, o problema é que aconteceu algo no meio deste jogo o treinador Pep Guardiola impediu que isso acontecesse e o jogador ficou pistola vou falar e vou mostrar aí para vocês o que aconteceu, como é que foi isso mas antes eu quero dar um recado aí para vocês sobre a One Win curiosidade eu vou falar para vocês agora da One Win a One Win é um lugar para vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota vou mostrar como é fácil, primeiro vocês clicam no primeiro link que está no comentário fixado e vocês vão entrar nesta página aqui que é da One Win e vocês vão utilizar o código promocional no tag para fazer o cadastro, clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima está vendo tem uma opção registrar-se verdinha, clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui bem conforme está solicitando aqui o telefone, e-mail, senha e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag para vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito Belezura? Se cadastrou, fez teu depósito, já está com dinheiro lá vamos então para o Speed Cache vocês podem ver aqui em One Win Games, clica para ver todos se vocês vão ver a opção do Speed Cache e a ideia do game aqui é qual? é vocês fazerem duas apostas ao mesmo tempo e não pode deixar o carro ali explodir, ele sair da pista ali antes de tu apertar para tirar vamos fazer as apostas agora, vou botar 400 em cada carrinho, beleza? vamos lá, agora cliquei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar e começou, o primeiro já foi preso, eu vou ter que retirar o outro aqui para recuperar meu saldo olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi tiramos, 920, lucramos 120 reais nessa entra no primeiro link no comentário fixado vai lá e aproveita para vocês conseguirem também lucrar e lembrando, vocês tem que ter mais de 18 anos aí para fazerem esse tipo de jogo vai lá na One Win, primeiro link no comentário fixado então gurizada vamos falar sobre o que aconteceu ontem na UEFA Champions League o técnico do Manchester City explicou aí o que houve, né? porque que ele substituiu o Haaland isso mesmo, ele substituiu o jogador após ele ter feito 5 gols na partida contra o Red Bull Leipzig e o pior foi aos 17 minutos do segundo tempo ou seja, o jogador já tinha feito 5 gols e ainda tinha mais 30 minutos de jogo e ele poderia ter batido a marca de Lionel Messi que tinha sido o único jogador a fazer 5 gols em um mata-mata da UEFA Champions League o Guardiola, no ano passado, ele já tinha falado um pouco sobre o Haaland sobre como que esse jogador é então dá uma olhada em como que o Guardiola falou sobre o jogador norueguês eu disse muitas vezes, eu tento fazer isso de novo o que ele fez hoje, o que Erling está fazendo foi feito em Noruega, na Áustria, na Alemanha foi feito essa é a realidade então ele veio e percebeu esse cara me deu para o cara, como um animal, eu tenho que fazer isso também e, claro, a qualidade que nós temos ao lado dele ajudou ele a ganhar gols mas o que ele fez, eu não ensinou ele quando o bola está certo e desapareceu para o action e depois atacou o box quando o Haaland sempre se movia atrás o sentimento do defender, o jeito da ação então, ele teve um instinto incrível no sentido de quando o bola está chegando para chegar lá e isso veio de, como eu disse muitas vezes sua mãe e sua mãe então, ele foi morrido com isso e só para o ajudá-lo a produzir mais gols eu dei ele quase lá e isso é tudo e ontem, também após a partida o Haaland deu uma entrevista cara, cabisbaixo, triste, chateado porque, óbvio, ele queria bater essa marca dá uma olhada como é que foi essa entrevista Erlín, cinco vezes, congratulações como você pode explicar o que nós vimos? você viu um campeão de Manchester City que fez uma declaração que ainda é um bom time de futebol ainda é um bom time de futebol ainda é um bom time de futebol e agora você está junto com o Messi e um jogador brasileiro, Luiz Adriano e um bom time de futebol e um bom time de futebol você sabia isso antes do futebol? e após isso, o técnico Pepe Guardiola ele explicou aí a decisão, né? de ter tirado aí o Haaland ele falou que se ele conseguisse essa marca o recorde aos 22 anos a vida dele ficaria chata então agora ele vai ter uma meta de fazer isso no futuro aqui e em qualquer lugar olha que desgraçado, irmão olha que caraca, mano que cara chato esse Guardiola, mano o que que é isso? dá uma olhada na entrevista dele aí eu falo com o Erling e ele disse que quando você subiu ele que ele queria ficar para uma escola 6 ele poderia ter sido a primeira na história da Champions League da escola sim, mas se ele atingir esse milestone que fez o recorde aos 22, 23 anos vai ficar mal na sua vida então agora eu tenho um objetivo para fazer isso no futuro aqui e em qualquer lugar então é por isso que eu faço uma substituição eu não sabia se o Messi com o Léo que aconteceu contra o Leverkusen e eles me disseram na entrevista da Flash mas eu faço uma substituição porque normalmente quando o jogo é terminado eu quero deixar eles os jogarem o máximo possível então é isso, Gurizada hoje tem mais o EFA Champions League hoje tem Real Madrid e Liverpool é, meus amigos hoje o que suco vai ferver na Champions ah, Onoteg cadê notícia do Grêmio? vai ter depois, irmão calma quer mais sobre Grêmio? hoje a esposa do nosso presidente a Luiz Reni a esposa de Alberto Guerra vai estar lá no Papo Copero às 20h30 quer muito Grêmio? vai lá então que hoje é o dia tamo junto aquele abraço para vocês até o próximo vídeo valeu falou e fui